Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipex na área Pessoal, vamos aqui jogar o Craftsman, né? No sobrevivente Não, no mundo sobrevivente mesmo, tá? Opa, cadê? Onde é que eu tô? Ah, tá Deixa eu arrumar aqui Opções, sensibilidade Tá boa, só que tá muito botões aqui não Agora sim Eu peguei uns dentes de leão e coloquei aqui, né? No Miles Jr. e no Miles Só pra diferenciar um pouco, né? Ataque Tem uns 5 lobos Isso aqui é fácil demais Eu fiquei caçando um pouquinho aqui, né? Deu, bem melhor Outro lobo Lobo, 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 lobinho, lobão Muito bonitão Levanta? Isso Um garoto Bom Vamos passear um pouquinho aqui Vamos passear Tô brincando Vamos caçar um pouco Temos que caçar Temos que caçar Acho que alguém entendeu a referência Bom Ali tem umas tochas Ou seja, aqui é a minha casa Facinho de achar, né? Consegui mais um lobo, ainda bem Olha, uma vaca Vaca Ataque, hein, é vaca Os bichos vindo, moleque Os bichos saem da Jala Ela deve ser a vaca O que a vaca tá me ensinando Olha, os monstros saem da Jala Né? Ai, meu Deus Cadê? Ei, ei Volta aqui Aqui E você também Isso Mãe Temos Um ovo Um outro Quer dizer, um ovo Temos um outro aqui Agora temos sete lobos Nossa A família cresceu Na verdade, oito Eu acho, né? Isso Vem Podem vir Levanta Desculpa Ei Ei Oh Oh Volta aqui Volta Desculpa Não é pra fazer isso Queria fazer você levantar Não sei porquê Quando você Quando a paninha ficar dele Meio que foi automático Nossa Podem entrar Podem entrar Vamos entrar Que família é mais bonita Né? Aqui 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 É pra pegar Aqui Isso Aqui Vamos ver Aqui Dá pra criar Um capacete Ok Nossa Ei Por que eu tô com essa skin? Ok Vamos ver Será que Agora deu Dark Sonic Usando Capacete De couro Vamos lá Capuz Na verdade Desculpa Os barulhos Sai daí Deixa eu ver Aqui Deixa eu criar Uma Uma fornalha Aqui Deu Quer saber? Deu Deu Vamos Continuar Aqui Né? Por que Humilhando Desse jeito Hein? Não tem Pra vocês Desculpa Vamos Deixa eu pegar Uma espada Aqui Meu Deus Minha espada Estão quase Quebrando Aqui Deixa eu criar Outra Não entendo Por que Estão me olhando Desse jeito Criou uma De pedra Deu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos dormir agora, né? Desculpa. Tô dentro do lobo. Estranho. Vamos, bonita. Vamos. Acho que tá me incomodando. Não sei o que tá me incomodando aqui. Tem alguma coisa me incomodando. Deixa eu montar o sol. Não tem nenhuma cabana de pincel, será? Eu quero minerar. Eu quero achar ferro. 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 Vamos lá. 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 Achei bastante ferro. Achei oito ferros. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nenhum bicho aqui pra eu matar Não tem nenhum bicho aqui pra eu matar Será que eu tenho coisa de aranha aqui? Deixa eu ver, não, não tenho linha Deixa eu pegar aqui, colocar dois ferros aqui no baú no fornalho pra esquentar Guardar meus granitos e as minhas terras Minha terra Hoje tá de imensa de terra E bom Eu consegui pé, eu explorei Eu fiz minha própria caverninha, vamos dizer assim, né? Eu caio um buraco e comecei a minerar, né? Vamos dizer assim que como eu posso dizer Não sei Tá Bom, vamos terminar aqui o vídeo Bom Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos E até a próxima Tchau 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 Tchau